O George me achou! Agora é o papai que se esconde. Ah, eu acho que o George deve ir de novo. Mas papai, o George não se esconde muito bem. Acho que agora vai se esconder melhor. Feche os olhos e comece a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, agora lá vou eu. Ele não está escondido debaixo da mesa. Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa. Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está! Ele está na cesta de brinquedos! Oh! O George não está na cesta de brinquedos. Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum. Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum. Puxa vida, onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal. O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai. Olá! Esse é o meu irmãozinho George. Olá, George! Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George. Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny. Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo. Uau! Dinossauro! Brilhante! Dinossauro! Uau! Dinossauro! Dinossauro! Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho. Ele é brilhante. A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho George. Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho! Pega, George! Oh, errei! O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para Peppa. De novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, Bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. George, eu sei curar Soluço. Tem que fazer o que eu mandar. Esfregue a sua cabeça e a sua barriga. A cura da Peppa para Soluço parece não ter funcionado. George, você fez tudo errado. Conheça um jeito melhor de curar seu Soluço. Primeiro, tem que pular três vezes com uma só perna. Agora, sacode bastante os braços e põe a língua para fora. E agora, feche os olhos e rode depressa três vezes. A nova cura da Peppa também não funcionou. O George ainda está com Soluço. Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa. Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George. E ele encheu de coisas secretas. E só o George sabe o que tem dentro. Ah. A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George. Só pode ser o dinossauro do George. Não. O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa. É muito difícil. Nunca vou adivinhar. A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava. Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa, ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele. Está bem. Mas temos que mostrar ao mesmo tempo. É uma boa ideia. Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas. Prontos? Prontos. Um, dois, três. O George tem um tambor. E a Peppa tem uma correnta. Que graça. Sim, isso está muito bom. Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha. Mas a caixa da Peppa está vazia. Eu não tenho mais nada. Felizmente, eu tenho. Vamos, comam. O George, a Peppa, a mamãe e o papai gostam de rosquinhas. O George vai ser o primeiro a soltar pipa. O George corre o mais depressa possível. Mas a Peppa não voa. George, você está fazendo tudo errado. Você não correu muito depressa. Agora é minha vez. A Peppa corre o mais depressa possível. Mas a Peppa não voa. A Peppa não vai voar se não tiver vento. Mesmo se correrem depressa. Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar. Olha, está começando a ventar. Agora que está ventando, a Peppa pode voar. Agora o vento está muito forte. Agora o vento está bastante forte. George! Peppa! Obrigada, papai. O papai está soltando o peppa. Peppa! A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão. Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não. Está cheia de instrumentos musicais. Uau! Eles estão um pouco empoeirados. Este é o violino que eu tocava quando era pequena. Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco. Por favor, mamãe. Por favor, toca. Espero não ter esquecido. Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim. Tá, mamãe. Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse. O George quer tentar. Segura ele assim, George. Acho que o som também não deveria ser esse. É muito difícil tocar violino. Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai. Assim está melhor. A Peppa adora tocar tambor. Que graça. Sim, está muito bom. Este é o velho acordeon do papai. Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos. Ah, papai. Me lembro dessa música. O George também quer tocar o acordeon. Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil. George, o acordeon... É quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor. Está bem, George. Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon. George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar, de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Agora, eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois, você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta. Eu sou uma borboleta. Olha, olha, eu sou uma borboleta. É sim, Peppa. Você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas. Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Como vai você? Eu amo você. Eu sou uma minhoca. Que divertido. A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que eu te disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o papai Pig. George. E olá para você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso, faça aquilo. Não, obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto. Acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau para vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. E esse é o papai Pig. O papai está aqui para trabalhar. Quanta gentileza, papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. O George vai brincar no capim molhado. Puxa. A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos. Eu não posso brincar no capim molhado, George. O George adora pular em poça de lama. A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama. A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de pular em poças de lama. Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando as suas botas. Se você for pular em poça de lama, tem que calçar as suas botas. A Peppa e o George são tão bons. Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou. Tomar conta deles é muito fácil. George? George, está acordado? Que barulho estranho. Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima. Peppa, George, estão acordados? Puxa vida! Estão dormindo profundamente. Então, não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira? Eu não estou ouvindo nada. Eu acho que agora eles dormiram mesmo. Então, vamos assistir televisão. Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George, está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Tudo bem. Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira. Sim, sim! Eu posso segurar? A Peppa segura a mangueira e o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Papai, por favor, feche a torneira. Não se apamore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. A vovó fez uma salada com os tomates, a alface e o pepino. Vovô, pode chamar todos para o almoço. Almoço! A vovó fez pizza para o almoço. E aqui está a salada. Feita com os tomates, a alface e o pepino. Todos comendo? O George comeu sua pizza. Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino. Puxa, George, você não gostou da salada? Não. George, experimente um pouco deste lindo tomate. George, isto é pepino. O vovô cultivou na horta dele. Experimente um pouco de alface, George. É bom. Não chore, George. Olha o que eu vou fazer. Agora é um dinossauro. Dinossauro. O George adora dinossauro. O George está comendo o tomate, a alface e o pepino. Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, esta é a sala do dinossauro. Dinossauro. Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui. Não estou vendo. Ele deve ser muito pequeno. Na verdade, Peppa, ele é muito grande. Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade. Dinossauro. O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro. É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! Uau! A sala do dinossauro é a preferida do George. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez para mim. Uau! Eu já fiz dois fantoches. Este aqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E este aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o Tio Pig. Tio Pig. Chloe, o George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro para todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro para o George. Com dentes bem contudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Uau! Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Ah! Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro vir à praia. Toma, George. Põe a água nessa chaleira. Crianças, desçam agora mesmo. Já estamos indo, mamãe. O George vai encher a chaleira com água. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Ho, ho, ho. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixe para lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali. Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. Tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Eu achei que era para a sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não. O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai. Olha, ele está nessa arvorezinha. Hum, eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Hum, talvez se eu sacudir com mais força... Achei que essas coisas só acontecessem comigo. Isso não tem graça. Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe. É, pensando bem, tem. Ah, George. Cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado. Atchoo! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor urso pardo. Doutor urso pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor urso pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho, vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o doutor urso pardo mandou. Olá, onde está meu paciente? Ah! Abra a boca e diga... Ah! O George está preocupado. Hum, Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... Ah! É claro! Ah! 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 Hum, o George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, doutor urso pardo. Não tem de quê. Adeus! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto